É sério, eu faço uma massagem sensacional. Quer ver? Não precisa, não. Imagina, eu vou adorar. E você também. Caramba, como você tá tenso. Tem que relaxar esses músculos, soltar mais. Sua massagem é muito boa, cara. Não disse? Ô, Vitor, o que você tá fazendo? Nada, ela... Você tomou aquele copão de açaí e ainda não põe no banheiro, depois reclama que tá com gás. Gáses? Dá licença, hein, Vitor. Tchau. O que? Não, não, peraí, Júlia. Valentina, que ideia foi essa de açaí? Que história é essa de gáses? Ah, foi a primeira ideia que me veio na cabeça. Super ideia, hein? Ideia pra quê? A garota tava te enchendo o saco. Eu fui te ajudar, né, Vitor? Valentina, ela não tava me enchendo o saco. Eu tava seguindo seu quinto e último passo, que era paquerar uma garota. Ah, putz, foi mal, Vitor. Agora queimou meu lance com ela, né? Ah, desculpa, sério, desculpa, Vitor, mesmo. Ah, tudo bem também. Ela não fazia meu tipo de garota. Ah, é? E qual que é o seu tipo de garota? Ah, não sei. É aquela garota meiga, sabe? Doce, carinhosa. Bem bonequinha, bem menininha, sabe? Sei. E o seu? Ahn? Qual o meu tipo de garota? Desculpa, Valentina, que a gente é teu amigo que até esquece que você é garota. Ahn, é, né? O que foi, Rodrigo? Então, sabe, é que ontem eu achei que eu fui mal prego, cara, de não ter aceito sua proposta logo de cara, entendeu? Não, imagina, eu entendi perfeitamente. É, então, é que eu já tenho certeza do que eu quero. É, vai querer mesmo o passeio completo? Com tudo que eu tenho direito, Patrícia. Ai, meu santo gigabyte, eles estão beijando mesmo. Eu quero nascer burro na próxima encarnação. Opa! O que é isso, menino? Tá maluco? Ué, o passeio completo não inclui o beijo? Ah, o quê? Do que você tá falando? Ué, acho que você mesmo que falou que queria fazer o passeio completo comigo, Patrícia. Ai, eu não acredito. Ô, Rodrigo, eu tava falando de um traje social, o passeio completo. Que tem paletó, camisa, gravata. Ah, era isso, é? É, eu ouvi você falando que não tinha roupa social e eu pensei que seria um bom presente. Eu não acredito que você entendeu tudo errado. Não, é. Não, peraí, peraí. Você vai aonde, Patrícia? Eu vou embora, né? Não tem mais clima de continuar trabalhando aqui. Mas... Mas e a obra? Pode ficar tranquila, hoje tá quase tudo pronto. Passeio completo, pelo amor de Deus. Aê, Rodrigão, quer dizer então que a Patrícia queria fazer um passeio completo com você? Com a boca reta. Rodrigo, você é muito tosco. O que vocês estão falando sobre tudo é culpa de vocês, tá? Que saco, que saco! Rodrigo, a gente vai votar. É, esporte fino é beijar de regata? Pega no comigo. Eu tô tanto de beijar isso. Qual o meu tipo de garota? Garota, 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 garota. Desculpa, Valentina. A gente é teu amigo que eu até esqueci de ser garota. Valentina! Flor! Alô, Flor! Valentina! Oi. Oi, Maria Cláudia. Foi mal. Eu tava meio distraída. Ah, sei. Vem cá, me explica uma coisa. O que foi aquilo lá na biblioteca, menina? Aquilo o quê? Como aquilo o quê? Como é que você me atrapalha o xaveco do Vitor daquele jeito? Tá doida? Ai, eu não sei nem como é que aquilo saiu da minha boca. Sei lá o que aconteceu na hora. Ah, já entendi tudo. O quê? Você tá apaixonada pelo Vitor, Flor. Hã? Uhum. E quem mandou aquele recado pra você falar aquelas baixarias todas foi o seu inconsciente. Eu. Maria Cláudia, eu apaixonada pelo Vitor. Tá na cara, né, Flor? Hã? Será? Você vai se atrasar, meu filho. Tá na sua hora. Acordou tarde hoje, hein, cara? Não é que eu demorei pra dormir ontem. Fiquei, tipo, vendo umas fotos antigas, minhas, tal. O quê? Passou uns dias fora de casa, ficou todo melancólico, é? É, não, não. Até me parece. É que eu tava vendo essas fotos pra, tipo, conferir uma coisa e tal. Que coisa? É que eu encontrei um cara que estudou comigo. Que, tipo, ele tá muito diferente. Ele tá magrelaço, tá com umas olheiras gigantes, saca? Parece, sei lá, com cara de doente. Aí eu queria ver se eu tava doido ou se ele realmente tinha mudado, entendeu? E quem é esse rapaz? A gente conhece? Conhece, acho que conhece. O João, lembra? O João Simões? João Simões? Misericórdia, pelo amor de Deus, meu filho! Se afasta desse garoto, por favor!